Fala pessoal, Jadson na área, seja bem-vindo a mais uma aula do canal Aprendendo Mais na Net Se você não conhece, seja bem-vindo novamente, já se inscreva, deixa o like antes que você esqueça Esse aqui é o meu Instagram, arroba Jadson Design, caso você queira me seguir, solicitar algum orçamento Caso queira tirar alguma dúvida, chama aqui no Insta que eu vou te responder, tá bom? Pessoal, esse aqui é o nosso site Aprendendo Mais na Net, o nosso portal onde você baixa os conteúdos gratuitos Então você pode baixar os PSDs, eu posto as aulas aqui no canal e posto os arquivos aqui no site Esse PSD aqui, você pode baixar vários arquivos, inclusive esse arquivo aqui vai estar também disponível nessa aula E a gente tem o nosso curso chamativo Flyer Pro, um dos melhores cursos da área Se você quer se aprofundar de vez na área do design, quer conseguir viver disso igual ao vivo Eu indico muito esse meu curso, vou deixar o link na descrição para você conhecer um pouco melhor Beleza? Não se esqueça de deixar o like e vamos para a aula de hoje Deixa eu fechar meu zap aqui e vamos lá, né? Deixa eu só me posicionar aqui da melhor forma A gente vai criar um arquivo hoje de 1500 por 1800 Se o seu computador não tiver tão alto desempenho, você pode colocar aqui a 1080 por 1350, tá? Sem problema, dá um criar aqui, beleza, a gente já tem a nossa área aqui Vamos procurar os nossos arquivos E antes de qualquer coisa, eu vou explicar para vocês a teoria das coisas, tá? A teoria que é muito importante, tá bom? Eu ao invés agora de só ficar, abro o Photoshop e começo a criar arte Eu vou explicar para vocês quais sacadas antes de criar uma arte Então, vocês podem notar que é uma arte que a gente vai usar no máximo Três cores, tá? Três cores Aliás, duas cores a gente vai usar Tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó Flyer Evento Vou pesquisar aqui Eu estou no Behance, tá? Behance.net é um site Onde é portfólio, né? Os designers usam como portfólio E aqui elas postam várias artes Aqui é bom você pesquisar, tá? Para você ter ideias de referências Eu vou mostrar aqui algumas referências para vocês Aqui, ó Show de bola Então, olha só essa arte aqui Tá vendo essa arte aqui? Quantas cores ele usou aqui? Ele usou duas cores, ó Esse aqui, um puxado para um roxo, né? Um lilás E o branco, tá? Então, é isso que eu gosto de trabalhar nas minhas artes Tem designer que trabalha de outras formas, tá? Mas eu gosto de trabalhar com muito pouca cor Muita pouca cor mesmo Tá? Olha só isso aqui, ó A mesma cor, ó Tá vendo? Aqui é um verde mais escuro E um verde mais claro no texto Então, acaba que o texto destaca Porque ele utiliza um verde bem mais claro É essa técnica que eu também utilizo E funciona Então, vai no que funciona Com o tempo você pode se aprofundar mais em outras técnicas E agora eu vou te mostrar na prática Então, você já escolhe uma cor que você vai trabalhar Você pode trabalhar aqui com roxo, com rosa, com azul Eu, como eu acabei de ver esse verde aqui Eu vou trabalhar com esse verdão aqui, velho E a gente vai trabalhar o nosso background O background aqui você pode também tirar de referência, né? As pessoas perguntam Como que você tem ideia para criar esses flyers? Porque é muito fácil aprender a ferramenta É isso que eu tento passar no meu curso É muito fácil eu fazer um curso e ensinar para você só a ferramenta Ou abrir uma aula aqui e já começar criando É muito fácil Agora, como que é pensado antes para fazer uma criação? Então, é isso que eu estou tentando passar para você aqui E tentar te passar como que você vai estudar uma referência E uma referência se estuda dessa forma Você pode ver onde está posicionada as informações Eu falo para a pessoa ver referência Mas a pessoa não sabe nem estudar referência Como que... Inclusive, esse recorte aqui não ficou tão legal, né? Ficou top demais essa arte Mas vamos que vamos Como estudar referência? Cara, você pode estudar referência Vendo os posicionamentos que a pessoa utilizou Não está tão alinhada aqui, ó Não está tão alinhada Dá para alinhar melhor aqui Mas está muito boa essa arte aqui, cara Olha esse background aqui, ó Com fumaça e tal Ele colocou o nome do artista ali de fundo Fez iluminaçãozinha aqui Muito, muito bacana Gostei Esse design aí está de parabéns, velho Está de parabéns Ele tem muitas artes aqui, ó Como eu estou vendo E é isso, tá bom? Então, já expliquei para vocês um pouco Agora, vamos pesquisar as imagens A imagem eu vou pesquisar aqui hoje no site Andex Que é tipo um Google Só que ele encontra algumas imagens Que o Google não acha, tá? E aí eu pesquiso sempre em inglês, tá? Então, igual aqui, ó Sequel, wallpaper Eu quero um wallpaper de círculo, né? Ele vai me dar vários aqui, ó Por que eu gosto de utilizar os wallpaper de círculo? Porque esse círculo fica atrás do artista, né? Fica atrás dos artistas aí Fica muito bacana, tá? Que nem esse aqui, ó Top Vou salvar a imagem Tem outros aqui também, ó Posso salvar E aí eu começo a mesclar essas imagens Vou te mostrar como Já vou arrastar ela aqui para o Photoshop Sempre que você puxar uma imagem Que está no seu computador para cá Ele vai te dar essas marcações Que vai permitir você puxar nelas aqui E aproximar, certinho Beleza? Está um pouco mais... O círculo aqui está um pouco mais perto do... Agora sim, está certinho Beleza? A gente vai pegar o outro aqui, ó Esse... E aí, o que eu quero? Eu quero mesclar essas duas imagens Então assim, eu vou criar uma máscara Tá? Criar uma máscara aqui Pega a borracha Apertando a tecla aí de escola Pega esse pincel macio E aí eu apago um pouco aqui, ó Para ele mesclar com o fundo de... Olha só Está vendo? Então aqui É... Tem gente que pergunta Já, se eu não dá problema Ficar usando essas imagens Cara, não dá problema Que você vai mesclar tanta coisa Que as pessoas não vão nem saber O que você está mesclando ali Toma cuidado também, pessoal Quando vocês vão fazer aí Para não acabar pegando algum círculo aí De âmbito religioso, né? Que tem muita coisa aí Como vocês viram ali agora Então... Aqui, ó Beleza Cria aqui uma outra, ó E aqui a gente pode fazer isso Tá? Você vai mesclando Como que funciona essa técnica de mesclagem? Cara, é muito simples Você vai encontrar Exemplo Você pega uma foto Aqui, ó Stage Stage é palco, tá? Você pega aqui, ó E você não tem que olhar Para a imagem ao todo Você tem que olhar Só para uma área Que você gostaria Que tivesse na sua arte Por exemplo Eu olho essa imagem aqui E vejo se tivesse Só essa parte aqui de cima Lá na nossa arte Ficava legal Ou só essa lateral Então vamos jogar aqui E fazer um teste Já pensou Se tivesse só Essa lateral aqui? Ó Aliás, só essa parte de cima Ficaria bacana, né? Só que aí você pensa Pô, mas tá uma bagunça Tudo, um monte de cor misturada Cara, na técnica de mesclagem A gente utiliza uma cor só Tá? A gente vai colocar A matiz de saturação E deixar tudo isso De uma cor sozinha Eu vou até já colocar aqui Ó, a matiz de saturação Seleciono a opção colorir E tudo ele vira Uma cor só Tá? Beleza? Então é isso, ó A gente vai utilizar um verde aqui, ó Deixar um pouco Saturação Jogo lá em cima Posso jogar também Um a curvas aqui Ó, aumentar esse parâmetro daqui E abaixo esse Tá? E aí a gente vai criar um background Rápido, né? Então assim Quanto mais Como você vai perceber Esse background Ficar mais legal ainda Mais da hora Você pode ir Tudo vai das imagens Que você achar, né? Tudo vai das imagens Que você conseguir encontrar Pra compor aí A sua arte Aqui, por exemplo Posso fazer isso aqui Seguro alt Ó, aqui eu seguro O alt Clico e puxo Ele vai Já duplica Tá? Aí eu Clico ali Virar horizontalmente Vou jogar uma régua aqui Ó, visualizar Novo layout Cadê? Guias Novo layout de guias Esse Photoshop é o novo É o 2023 Então ele fica As informações dele Que é um pouco diferente Eu vou só colocar Uma régua aqui Pra ficar no mesmo Ah, tá no mesmo padrão Ali já Show de bola Beleza A gente tem aí o nosso Background construído Né? De acordo com a Com a Com as nossas imagens Ali Artistas Eu vou pegar a foto Aqui do grupo Sorriso Maroto Tirar da curvas Aqui Show Já vamos dar um trato Nela Já vamos dar um trato Pessoal Eu tava procurando a foto De um DJ E não encontrei Aí eu falei Mano Vou usar uma foto Minha mesmo Vem Pra quem não sabe Eu também sou DJ Né? Eu tocava na noite Só que hoje Eu só trabalho Com produção musical Vou dar um Time aqui Pra mostrar O meu estúdio Pra vocês Aqui é o meu estúdio Ali é o PC Onde eu produzo As músicas Né? Aqui ó Aqui é o meu estúdio Aí eu produzo Algumas músicas Mas eu trabalho Como designer Minha maioria do tempo Eu trabalho mais Como designer Né? Então assim Só pra Só pra explicar Esse time aí Porque eu vou colocar Minha foto aqui E também Se eu não fosse DJ Eu também colocaria Mas eu Vou colocar aqui Essa foto Foi eu mesmo Não eu mesmo Que tirei Não tem como Eu tirar uma foto Dessa sozinho Mas foi aqui No meu próprio estúdio Né? Eu tenho algumas iluminações Tem uma câmera legal Eu mesmo tirei Tratei ela Bonitinha A gente vai utilizar Aqui de modelo Né? Porque eu não encontrei Nenhum outro DJ Então vamos por aqui Show Vou deixar aqui Calma Ó A foto Você cria uma máscara Nela Vou excluir Você cria uma máscara E pega a borracha E faz isso aqui Pra não deixar Esse recorte duro Aqui embaixo Tá vendo? Aí você faz Esse processo Beleza? Show Agrupar as duas fotos E vou colocar aqui Nelas Equilíbrio de cores Crio Clico no lado direito Do mouse Vem criar a máscara De corte Pra deixar aqui Puxar um pouco Pra nossa tonalidade Que a gente tá usando Tá? Pouca coisa Sem exagero Só pra dar um tom mesmo Show Agora Deixa eu ver Câmeral aqui Nessa do Soz Maroto Dar uma tratadinha Básica Tirar um pouco De saturação A gente vai Deixa eu ver aqui Vamos lá Deixa eu ver Bom aqui Essa minha foto aqui Nem precisa Porque ela já tá Bem tratada ali Não mexer mais nela Show Agora aqui A gente vai trabalhar Da seguinte forma Nome da balada aqui A data aqui Vou colocar aqui O sorriso Maroto Com a fonte Deixa eu ver Gobolt Pode ser Cor branca aqui Ah Ficou no meio Das duas aqui Soltar a máscara Cadê? Vou excluir aqui Maroto A gente tira o espaço Vamos diminuir Aqui um pouco Show Pra esse texto Se destacar A gente precisa Aliás Calma aí Vamos criar aqui Uma coisa bem bacana Sobreposição FX Sobreposição De degradê Tá? Agora a gente Pega aqui Dá dois cliques Nessa palheta Ali no meio Pega uma cor aqui Que tá na nossa arte Tá vendo? E aqui a gente Pega Calma Ok Aqui primeiro Agora a gente Pega um pouco Mais escura É a mesma Técnica lá Daquela outra arte Tá pessoal Que a gente viu Só vou abaixar Aqui um pouco A luminosidade Deixar um pouco Mais escuro Por quê? Pra destacar O nome ali Tá? Soz maroto Sobreposição De degradê A gente vai dar Uma trabalhada Aqui Mais pra cá Eu coloco outra Essa aqui Pode ser aqui Em cima Posso colocar Esse aqui Na ponta Aqui também Ó Um pouco menos Deixa mais pra cá Show Clico E aqui Eu vou fazer Nesse processo Vou clicando Quando você clica Clica numa palheta Dessa E depois clica Nesse lugar Ele vai copiar A outra cor Por exemplo Aqui ó Clica aqui Aí eu clico aqui Ele vai estar copiando Essa mesma cor Tá? Isso aqui é bom Você fazer bem detalhado Vai fazendo Vai vendo Como tá ficando Que eu posso De repente Vamos ver aqui Show Beleza Vou dar um ok Traçado Você vai colocar Um traçado aqui De dois Dois aqui Ferramenta degradê Vai criar um traçado Próximo dessas cores Aqui ó Tá? Bem próximo Da cor que a gente Está utilizando ali Top Show Agora aqui O traçado Ele já vai ser Um pouco mais próximo Tá? Agora a outra aqui Aqui eu vou pegar Um bem escuro Show Um mais claro Aqui Outro bem clarinho Aqui Um outro escuro Vocês entenderam Né? Você clica E quando você clicar Na frente Ele vai estar copiando Já a palheta Que você usou Esse traçadinho aqui Assim Tá vendo O efeito metálico Ali no traçado Vocês estão vendo? Dessa forma que faz Né? Sei que vocês já Deve ter visto vários Vários efeitos Assim aí E por aí Não sabe como faz É dessa forma Ok Top Sombra projetada Sombra projetada Eu vou trabalhar Com duas Tá? Quero essa aqui Bem próxima Assim E eu quero mais uma Clico nesse mais Eu quero mais um Um pouco distante Com menos opacidade E um pouco de sombra Ali ó Detalhe tá? Aqui é tudo É detalhe Brilho interno Vou restaurar o padrão Aqui primeiro Talvez se a gente Jogar um Vamos ver aqui Ah Legal Vamos jogar também Uma sombra interna Que não tá aparecendo Mas a gente vai achar aqui ó Sombra interna Show Jogar aqui Mais ou menos Muda pouca coisa Mas Bacana Show Talvez um Um chanfro também Deixar ele meio chanfrado Aqui Colocar dois aqui Top Ok Vou vir aqui em estilo Vocês podem ver que já tem um monte Assim né Desse estilo Tá pessoal Que eu gosto mesmo Vou dar um ok aqui Pronto Beleza Agora a gente vai criar aqui O nome do grupo Calma aí pessoal Só um minutinho Tá? Voltando Tive que entregar uma arte Rapidão pro cliente Já tava pronta Só mandei ali pra ele Grupo Fonte de manuscrito Aqui ó Grupo Deixa eu só me ajeitar aqui Toda hora eu fico Com a postura Errada Não sei se coloca o grupo Ali Não precisa de grupo Não Beleza Aqui seria o logo Da casa O logo da casa A gente vai pegar aqui Um quadradinho Aqui ó Eu vou até fazer isso aqui De padrão Tá? Vou fazer um padrãozinho Aqui de logo Pra gente ficar usando Toda vez Tá como se fosse o logo Da casa de show Download grátis Se continuar com o Google Deixa eu ver se isso aqui tá alugado Isso é alugado Show Cadê? Eu quero o grátis Aqui ó Você falou que era grátis Eu quero grátis Beleza Show aqui Baixei Aqui vai ser o nome Casa Colocar D aqui Colocou o Google Tirar o espaçamento Casa D Show Aqui seria o logo Do local Vamos até aplicar aqui ó Olha o nosso estilão aí A pessoa que a gente criou Não disse É estilo de texto Tá pessoal? Caso vocês queiram pesquisar sobre Abre o YouTube E pesquisa assim ó Como fazer Como fazer Estilo de texto Tá vendo? Tem até o meu aqui mesmo Ensinando como criar Aqui ó Tá vendo? Pesquisa sobre aí Olha Tá vendo aqui Quando você aplica Nesse texto grande Ele fica normal Só quando você aplica Aqui ele fica meio estranho Aí você tem que remover Algumas coisas Aqui no caso Aqui só de tirar o traçado Ele já vai dar uma melhorada boa Aqui ó Tá vendo? Porque o traçado deixa ele meio robusto Né? Aqui ó Você te remove o traçado Aí você pode salvar um sem traçado Aqui ó Deixa eu abrir aqui o texto Clica aqui nesse mais Show Se o seu estilo não estiver aparecendo Você vem aqui em janela E vai aqui em estilos Tá? Show Caso de show aqui Beleza Abre esse aqui Que a gente vai Diminuir esse retângulo aqui Top Pé aqui Cria uma máscara nele E vou apagar aqui os cantos Show Jogar ali também Né? Tirar sombra Eu quero Não quero sombra nesses Esses textos, tá? Esses aqui Eu quero eles tudo Sem sombra mesmo Beleza Opa É só agrupar aqui tudo Como casa Logo da casa Show A gente tem aqui O logo da casa de show Né? Beleza Vou colocar aqui a data A data seria dia 18 Hoje O evento já é hoje, tá pessoal? Então vocês vão perder Dia 18 De Dezembro Dezembro Olha só, hein? Aqui no 18 Ou no dezembro Ó 18 mesmo A gente coloca isso aqui Ferramenta Retângulo aqui Cor preta Ela vai aparecer aqui agora Tá vendo? Deixa eu colocar aqui Tirar esse traçado Colocar aqui Sexta 22 horas Posso pôr até outra fonte aqui Pra não ficar muito Padronizado, né? De repente o espaçamento 200% 200% Pronto Aqui posso jogar uma corzinha Verde Beleza Data Agrupar aqui como data Em cima eu vou pôr o nome aqui Save the date Tá? Salve esta data Aqui é só um Só um charmezinho Espaçamento Pode ser até outra fonte aqui Calma aí 700 Vamos pôr 700 aqui Não 1500 Show Save the date Calma que ainda tem chão, hein? Boa Colocar o nome do DJ Mega Ultra Blaster aqui Show Vamos pegar aqui agora Pegar aqui Prenda Preenchimento Tamanho 1 Avenida Principal Control T Aqui já a gente pode colocar aqui Mil Coloca mil Despaçamento Aqui, ó Espaçamento bem grande mesmo Verdezinho E agora aqui, ó Com a outra fonte Fonte Monte River Tem usado bastante Essa fonte Para informação Infos E reservas 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Show Aqui a gente colocar um light Show Aqui na minha pastinha de evento Que é a minha pasta de uso profissional mesmo Coloca isso aqui Tá vendo que a gente criou um estilo que predominou na arte toda Que ficou muito bom Agora Aqui é isso de informação Agora vem a parte boa Agrupar isso aqui com o BG Aqui no BG A gente vai colocar uma luz aqui, ó Deixa eu ver aqui Opacidade de 100% Colocar mais pra cá Show Modo de mesclagem, ó Sobreposição, divisão Sobreposição, divisão E aqui a gente vai colocar, ó Vou só apagar um pouco aqui Essas áreas Show Agora aqui, ó Em cima da foto você coloca um brilho interno, tá Da pastinha das fotos Esse brilho interno vai ser aqui Bom Aqui você vai colocar a mesma cor, tá Tá ali mais ou menos Só que aqui você vai ter que aumentar o tamanho Show Dá ok Aqui, ó Você clica em brilho e clica com o lado direito do mouse, tá Criar camada, dá um ok Aqui você cria uma máscara Ctrl I Ele vai inverter Agora você vai pintar a área que você quer que pegue essa luz, tá Tá vendo Show Agora, por enquanto é isso Vamos pegar aqui alguns efeitos Tá Esse aqui Eu gosto de usar bastante Particle Pesquisa assim, ó Particle Fire, tá Pesquisa no Iandex mesmo que você vai achar Particle Fire, ó Você vai encontrar várias partículas dessa aqui Tá aqui, Ctrl I Ctrl Nela Saturação Joga aqui, ó Modo de mesclagem, divisão Sobreposição ficou legal Eu crio a máscara e aperto Ctrl I Também Eu inverto E aí eu pinto o lugar que eu quero que pegue essas luzes, tá Show Show Beleza Agora a gente vai jogar aqui o equilíbrio de cores Puxar um pouco pro vermelho Isso aqui é teste, tá Se eu puxar tudo pro verde vai ficar muito verdão Bem verde, 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 verde Os realce Iluminou bastante a arte aqui Show Jogar só uma fumacinha Fumaça também Você pode pesquisar Fumaça Overlay Divisão Abaixa a opacidade Isso aqui a gente pode utilizar de repente é só de fundo lá Atrás das fotos Apagar aqui um pouco Show Beleza Aí a gente pode jogar aqui umas curvas, ó Curvas Lá em cima, tá Pegando na arte toda Beleza E pesquisa Pesquisa de cores Colocar esse aqui Diminuir ele O pesquisa é que eu tenho alguns que vocês não tem aí, né Isso que é complicado Mas Esse que eu vou usar aqui vocês vão conseguir baixar Vou liberar aí pra vocês Vou usar o meu aqui, ó Pro 7 Pronto Aí você pode jogar aqui também uma cor sólida, ó Deixa o preenchimento aqui baixinho Tipo 2 Por aí, ó Aquelas fumaças eu tenho a impressão que não pegou bem Isso Melhor Show E essa foi a nossa arte aí Acho que eu vou só baixar um pouco aqui Beleza E essa foi a nossa aula de hoje Tá bom Se você gostou Se eu te ajudei de alguma forma Deixa o seu like Deixa um comentário aí Pra tá ajudando a gente Valeu E até a próxima Tchau Tchau Tchau.